Veja as situações limites aqui. Situação limite, Δx vai a zero, Δp diverge. Outro limite, Δx diverge, vai para infinito, Δp vai a zero. Aí nós sabemos disso. Se eu tenho um pacote de ondas cujo tamanho vai aumentando indefinidamente, eu recupero a onda senoidal que ocupa o espaço inteiro. Arrepiei, mas na onda senoidal eu sei exatamente qual é o comprimento de onda dela. Portanto, sei exatamente qual é o momento associado a esse objeto. Está certo? Então nós partimos dessa ideia de que uma onda senoidal estaria associada a uma partícula. Sabíamos que isso estava um pouquinho incorreto, porque uma partícula está de certa maneira localizada. quando um elétron é emitido pelo canhão de elétrons do tubo de imagem de uma televisão, ele trafega entre o canhão e a tela. Então eu não poderia representar esse elétron por uma onda senoidal infinita, porque isso quereria dizer que ele tem igual chance de estar em qualquer lugar do espaço, o que não é verdade. Eu sei que ele tem que estar entre o canhão e a tela. Aliás, eu sei determinar até melhor do que isso, onde é que ele tem que estar, se eu souber em que momento ele partiu, com que velocidade ele vai. Eu sei determinar, portanto, um Δx para ele que não é infinito, então eu tenho que representá-lo por um pacote de ondas como esse, o que significa que eu perdi a certeza sobre o seu momento. Então, a única chance que eu tenho de saber precisamente o momento de um objeto quântico é quando eu não sei nada sobre a posição dele. Essa abstração, uma coisa sobre a qual eu não sei onde ela está, mas sei precisamente como é que ela anda, a gente vai utilizar. É uma abstração útil. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer conta com uma função que é um cosseno ou um seno. A gente vai trabalhar um pouquinho com essa abstração de um objeto completamente deslocalizado, mas com um momento perfeitamente bem definido, porque para a gente construir o objeto real, que é um pacote, basta a gente somar vários desses. Então, se eu souber manipular cada um desses que eu vou somar, eu vou ter uma informação sobre a soma. E saber manipular cada um é fácil, porque é uma função simples da gente manipular. Funções cosseno e seno são funções simples. Dá para você que uma relação como essa tem que ser verdadeira para as três componentes do vetor posição e, portanto, para as três componentes do vetor momento. Cada uma dessas é chamada uma relação de incerteza. Então, nós nos referimos ao conjunto das relações de incerteza. O conjunto das relações de incerteza, que envolve, além dessas, mais uma sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, nós chamamos de uma forma coletiva de o princípio da incerteza. O princípio da incerteza se deve, a sua concepção original, se deve a um físico chamado Werner Heisenberg, que em 1925, dois anos, portanto, depois da hipótese de De Broglie, Heisenberg, em 1925, fez uma proposta que veio a resultar na mecânica quântica. Em 1926, um outro físico austríaco, chamado Erwin Schrödinger, fez uma proposta alternativa. As duas propostas diziam respeito, na verdade, tanto ao descritor usado como à equação de movimento. Nós vamos estudar aqui a formulação de Schrödinger, simplesmente porque ela é mais simples, a matemática dela é um pouco mais simples. Mas poucos anos depois, dois anos depois, Max Born provou que as duas eram completamente equivalentes. O que é uma coisa curiosa, dois físicos, independentemente, construíram duas formulações, aparentemente, nada a ver uma com a outra, e depois se prova que elas, na verdade, são iguais. Não só dão o mesmo resultado, como têm um paralelo completo entre os objetos que uma manipula e os objetos que a outra manipula. É a formulação de Heisenberg, chamada de mecânica matricial, mecânica quântica matricial. Ele utiliza as matrizes, utiliza a ideia de operadores lineares como representação de quantidades dinâmicas, que é uma coisa meio abstrata. O Schrödinger também vai usar coisas abstratas, ele usa a representação de operadores diferenciais para identificar quantidades mecânicas. Assim como eu construí essa ideia de um pacote de ondas evoluindo no espaço, e eu mostrei, então, que é necessário para se ter um pacote de ondas minimamente localizado, que a gente faça uma superposição de muitas frequências, então eu estava olhando para a evolução de um objeto quântico em um determinado instante, eu tirei uma fotografia do objeto quântico, nesse momento, eu poderia imaginar uma situação alternativa na qual eu ficasse em uma determinada posição e olhasse para a passagem do objeto quântico ao longo do tempo. O objeto quântico é esse aqui, se eu estiver nessa posição aqui, por exemplo, eu me fixo nessa posição, esse objeto está andando para a direita quando eu saio de ver. Por enquanto, eu não estou percebendo nada. eu represento o objeto quântico no instante T anterior à chegada do pacote de ondas como zero, função de onda zero, ele não está aqui. De repente, eu começo a chegar a esse pacote de ondas, então eu começo a ter uma variação da função de onda que descreve aquele objeto em uma posição bem definida. E essa variação vai ocorrer durante o tempo de passagem do pacote de ondas. Está certo? Então, eu posso estabelecer uma conexão entre o tempo de passagem e a faixa de frequências que é necessária para que isso ocorra. E esse tempo de passagem, como é que a gente vai fazer? Eu vou tentar utilizar essa ideia que eu acabo de descrever para transformar essas quantidades em quantidades que envolvam o tempo por um lado e a energia por outro. Ora, Δx é o tempo de passagem do pacote de ondas por uma posição fixa. Então, é fácil ligar isso com a velocidade. Δx é V Δt. Por outro lado, o K, eu sei que está ligado com o momento. A gente provou isso aqui agora há pouco. E o momento está ligado com a energia. Aqui eu estou falando de um pacote de onda que se movimenta no espaço livre. Ele não está sofrendo ação externa alguma. Então, a energia que ele tem é puramente cinética. Eu posso dizer, então, que a energia dele é um meio de MV2. No contexto da mecânica quântica, a gente vai sempre preferir falar do momento ao invés de falar da velocidade. Então, é melhor eu escrever a energia cinética em função do momento e não da velocidade P² sobre 2m. Aí tem uma brincadeira assim. Se a energia é P² sobre 2m, eu posso imaginar que a energia é função do momento e eu posso imaginar a diferencial dessa função. Uma função quadrática. Diferencial de uma função, o que é? é a derivada da função multiplicada pela diferencial da variável independente, que nesse caso aqui é P, o momento. O que eu quero dizer é que eu posso escrever DE como sendo a derivada disso aqui, que é 2P sobre 2m, vezes DP. Ora, mas se isso aqui é verdade para diferenciais, isso aqui é aproximadamente verdade para coisas um pouquinho maiores do que DP, ΔP. E aí eu escrevo assim, ΔE é P sobre M, ΔP. E agora eu vou usar essas relações para transformar. Onde aqui aparece ΔX e ΔP, eu vou botar ΔE e ΔT. Vamos ver o que resulta. Onde tem ΔX, eu boto V, ΔT. Está legal? Onde tem ΔP, ah, bom, isso aqui é V, né? P sobre M é V. Onde tem ΔP, eu posso botar ΔE, é sobre V. O V desapareceu. Esta é a quarta relação de incerteza que eu vou copiar aqui. Veja que com a formulação que eu dei, ΔT é o tempo de passagem do pacote de ondas. é a incerteza no tempo para localizar a chegada desse pacote de ondas numa dada posição. Porque quando é que eu sei que o objeto representado pelo pacote de ondas chegou aqui? Quando chega o início do pacote, o meio ou o fim? Eu tenho uma incerteza sobre isso. Essa incerteza é o ΔT. Ora, o pacote de ondas é formado pela superposição de ondas de várias frequências. Ora, a frequência corresponde à energia. Portanto, é uma superposição de ondas de várias energias. Aqui está a incerteza na energia. Então, a incerteza na energia multiplicada pela incerteza no tempo é maior ou igual que H cortado sobre 2. Agora, eu vou extrapolar esse significado. Nós sabemos, porque estudamos a fenomenologia dos espectros de absorção e de emissão, nós estudamos lá que eu consigo excitar um átomo, levar o átomo para um estado excitado, por exemplo, bombardeando ele com luz, com radiação, e aí ele sozinho, ele não gosta de ficar no estado excitado. Na verdade, ele cai, ele decai para o estado fundamental. Nesse decaimento, ele emite um fóton. E esse fóton vai fazer parte do espectro de emissão desse átomo. Isso quer dizer que um estado excitado atômico, ele não dura infinitamente. Ele tem uma duração finita. Certo? Essa duração finita está associada à incerteza no tempo que eu tenho de localizar o átomo num estado excitado. Não sei o que era, o átomo está no estado excitado. Espera aí, durante quanto tempo ele ficou no estado excitado, esse é o delta T. É a incerteza que eu tenho na determinação de que ele está no estado excitado. Ora, se ele está num estado que não vai durar para sempre, cujo delta T é finito, finito significa é maior do que zero e é menor do que infinito. É isso que é finito. Então, isso aqui é um valor finito. Isso quer dizer que a energia associada a esse estado excitado não está bem definida também. Ela tem uma incerteza que é delta E. Nós dizemos o estado excitado tem uma largura, largura em energia. O valor da energia do estado excitado não é uma coisa completamente bem definida. Ela tem associada a ela uma incerteza delta E. Por isso que, quando você olha para um espectro de emissão, você vê as linhas largas, você não vê as linhas fininhas, elas têm uma certa largura. É verdade que a largura é pequena, mas os espectrômetros modernos são capazes de determinar essa largura. Você pode ter situações assim, eu excito um átomo e aí eu observo, excito uma coleção de átomos iguais e observo o espectro de emissão. Veja que o espectro de emissão tem uma certa largura, ou seja, que as energias associadas à emissão do primeiro estado excitado para o estado fundamental aconteceram em uma pequena faixa de energias. Esse é o delta E. Usando a relação de incerteza, eu determino qual foi o tempo de vida desse estado excitado. Então eu tenho acesso ao tempo de vida do estado excitado. Às vezes nós conseguimos medir por formas indiretas qual é esse tempo de vida, principalmente nos estados com tempo de vida maior. E aí nós podemos confirmar a relação de incerteza. E todas as vezes que isso foi feito, ela foi confirmada. Então aqui, agora você tem completo o princípio da incerteza de Heisenberg. Está aqui na sua frente. oi oi temos A CIDADE NO BRASIL